olá galera tudo bem estou aqui para mais um vídeo aí hoje um vídeo até diferente vocês podem ver até pelo título aí a escolha do tipo construtivo da minha casa pensei bastante fiz n probabilidades desde casa de bloco de concreto desde casa de concreto casa de alvenaria casa de madeira nunca chegou em casa de madeira não nunca passaria a governaria normal vários potenciais construtivos de pré-fabricado de concreto e chegou na linha de contêiner hoje no brasil ainda a gente vê a linha de contêiner ainda engatinhando muita mão de obra e que superfatura os valores de acabamento claro eles têm o ganha-pão deles mas se você buscar empresas que um entregue contêiner outro faça serralheria outro faça drywall outro faça fundação elétrica para pisos a obra no meu no meu orçamento hoje está batendo 50% de diferença do contêiner para a obra convencional então a escolha a escolha da forma construtiva foi foi muito elevado a sério devido tamanho terreno devido localização devido em situações e chegou no final da planilha que montei uma planilha bem bem esquematizada sobre que ia custar cada coisa já com superfaturamento e bastante algumas coisas na planilha para ter um astro de segurança que eu estava juntando dinheiro já faz cinco anos então juntando esse dinheiro acabei 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 juntando um grande um excelente valor para fazer tudo fazer toda a obra à vista praticamente é toda a obra à vista vai ter dinheiro parcelado nada então começou o sonho né e aí eu comecei pela situação qual seria o tamanho da casa comecei com dois contêiner daria 30 metros quadrados cada um 60 metros aumentaria 10 metros quadrados minha casa daí comecei a colocar onde colocaria lavanderia onde colocaria meu home office que trabalhou em casa ahn daí comecei a pensar putz vai ficar apertado vai ficar apertado o local falei vamos colocar mais quatro mais dois vai ficar com quatro legal um espaço ótimo com home office com lavanderia com cozinha com sala de tv com tudo beleza daí eu pensei até no projeto vou colocar de repente coloco a imagem do projeto na tela e vocês vão ver ficou uma área vaga uma boa área vaga ali de alguns metros quadrados agora vou lembrar quantos metros quadrados sei que é mais ou menos 6 por 2 e 40 6 por 2 e 40 dá 12 metros quadrados de área livre que seria tipo um canto churrasqueira alguma coisinha mais isso junto com os quatro containers o piso térreo seria o que vai ser hoje lavanderia, home office, sala de jantar, cozinha, sala de tv e um lavabo pequeno deus de cima um lado que eu classifiquei lado A e lado B quarto, closet, quarto do outro lado banheiro completo um quarto de visita e essa área vaga de 12 metros quadrados perfeito daí comecei a pensar melhor tá adianta eu ter uma uma churrasqueira alguma coisa que possa passar cheiro para os outros comodos uma coisa que ficaria apertado 12 metros quadrados ficaria apertado 2,40 por 6 ficaria apertado eu pensei vamos refazer as contas e vamos ver quanto custa para jogar os containers aqui e se vale a pena jogar mais 2 e ficou com 6 containers a obra então hoje a obra tá tô até aqui na frente de casa a obra hoje vai começar vai tá começando a parte de serralheria eu tentei fazer uma parte porém como eu trabalho com informática e graças a Deus tá indo bem o serviço acabei empreitando a obra de serralheria fiz muitas pesquisas o importante é você pesquisar muito também é pra você ter uma ideia eu fiz um orçamento com uma empresa em São José dos Pinhais pra vim fazer o serviço aqui de corte, solda, tudo pedindo 30 mil reais se eu tiver um orçamento fácil no meu e-mail eu coloco a imagem aqui do orçamento porque ela me pediu 30 mil daí comecei a pesquisar mais achei outra pessoa cobrou 5,500 5,500 uma pessoa de Colombo foi indicada de uma distribuidora de ferragem daí teve outro que me pediu 5,000 beleza fiquei esperando falei vamos tentar fazer algumas coisinhas vamos ver se é muito se é fácil ou não é fácil fazer as coisas fiz bastante coisa na casa cortei bastante parte do container vocês vão ver algumas imagens aí nos próximos vídeos com fotos porque acabei não filmando os cortes até num grupo que a gente tem no facebook eu postei bastante coisas e daí agora tá vindo outro serralheiro aí que me cobrou metade do valor que os outros dois tinham feito pra fazer as soldas, as escadas, tudo isso tudo de mão de obra material gente, o material de serralheira é barato é muito barato pra você fazer as coisas então estamos aí estamos aí com um novo tanto que daí vamos até delongar esse vídeo até bom como a casa eu tinha uma casa pequena vocês vão ver na foto era feia pra doer ferrada eu demoli a casa e comecei tudo do zero então tem muita coisa que vocês vão entender porque ficou em uma altura porque que foi feito uma altura da base dos containers cara foi feito tudo vai começar tudo novo do portão de casa até o final da casa tudo novo um modo de dizer porque o container tem 17 anos cada um o container é legal porque você a partir dos 10 12 anos eles perdem a a vida útil no mar então os containers que eu consegui excelente qualidade sem muitos defeitos tem alguns defeitos aqui outro ali mas você vai corrigir durante a obra então é isso aí o jeito que está hoje minha a minha configuração é essa tem dois aqui dois aqui dois em cima não tem cinco ali não idiota então desde poste de luz com padrão da concessionária aqui da região eu vou colocar aproveitar o poste antigo vou depenar ele inteiro vou colocar algumas câmeras de segurança então é isso aí projeto casa container Curitiba região sul está andando eu vou postar esse vídeo vou ver como que ficou aqui na câmera qualquer coisa eu vou postar esse vídeo sem edições mesmo vai embora mas é isso aí galerinha quem quiser acompanhando aí acompanha aí direto no youtube que eu vou começar a fazer vídeos direto é isso aí